Para depois ir para o Warhammer. Missãozinha de destruir a antena para continuar a bagaça de liberar a região. Então vamos lá. O que é isso aqui? Ah, eu tenho que usar essa aqui para chegar em automático. Eu vim até aqui primeiro. Nem lembro quantos inimigos tinha nessa missão aqui. Provavelmente não muito, acho que estou com 2. Mas não lembro. Vamos ver. E aí Maggie, boa noite. Opa, isso foi rápido. Eu encontrei a patroa. Nem foi porque esse cara não viu a gente. A patroa foi acertada. Ah, tinha assistência aqui, eu não lembrava. Mas tem assistência então é bom a gente ser detectado logo, né? Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Não tem mais escondidas. Seu arma foi acertada. Não tem mais escondidas. Segue para ativar eles. Vou lá. Olha isso, Lucas. Estou assistindo. Não vejo sinais da resistência. A resistência parece que não resistiu. Pô, dois Spectacles? Acabou a missão. Um da stun em cada um, acabou. Um da stun em cada um. Um da stun em cada um. Eu acho que eles não congelam Só pra garantir eu vou matar esse cara aqui Aquele jogo do Gollum tá realmente horrível, né? Sem exageros Opa, achei eles Toma Toma Não Os caras tinham sido nem detectados Ae, fudeu Eita porra, o cara foi jetada O cara foi dar uma jetada ali, no maior estilo Paul Batini Ae, fudeu 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 Boa, vem para cá Vamos matar esse cara aqui Para não ter duas cópias De Templar andando por aí E Malcom, boa noite, tudo bem Pronto, acordei o amiguinho ali Não revelei os Mutons, então não vou nem mexer por causa disso Porque a ideia realmente não é revelar isso agora Mas vai lá, senta o dedo aí nesse Nesses Mutons Prist lá atrás Não vi quem ele atacou, mas ok Boa, garoto Tá Vamos dar cara Aqui que é full power Olá tudo bem Você já estava revelado amigo Esse aqui vai revelar? Não Cara, você não vai revelar esses dali Eu posso jogar onda para cá? Eu vou matar todos eles Muito bem Desculpa Eu quero dar um freeze nesse muto aqui Mas é mais difícil do que eu imaginava Tem um pixel aqui que eu vi que veio pra frente Cadê? Aqui, pera Por aqui Por, a maior dificuldade, meu Ah, eu ia poder botar duas balas aqui nele Eu tinha um freeze de armadura, não tinha? Não É, então talvez eu não mate Eu vou precisar dar uns dois tiros talvez também Eu tenho um pequeno armadura Eu tenho um pequeno armadura Aí é foda, errou um andromedon Estunado Estunado, não Talvez Estunado 100% De graze Nice Você não é tão bom assim, muton Tô louco, ele tá vendo aqui, velho Achei estranho que eu atirei na antena ali e a vida dela nem descendo Ah, esse que era o outro espectro que eu tinha revelado Três espectros Que fita, hein? Que fita, hein? Hum Tá, vem pra cá Consegui congelar esse cara aí agora É, eu sinto que a barra de vida dessa torre tá bugada Só um pressentimento E aí tio, boa noite Vai tomar uma porradão Mas o andromeda costuma ser bem cego com esse suco dele Ou não Vamos lá, galera Matou? Matou? Eu acho, puta, mano Era pra ir no outro ali, velho Boa Não, ninguém morreu não, velho Beleza Beleza Hum É, vem pra cá explode esse muto aqui Eu sempre vou apoiar a arma Abre brilhante Abre brilhante Tá estranha essa bagaça Oxe, caiu Cara, como é que esse cara tá imune a todas as granadas mano Ih, já jogaram o frag Jogaram o ácido Toma Hadouken O prêmio O VT O VT Ele já se defraveu muito bem E agora está indo para o apelar Não tem um ponto de luz mais Mano, você é muito cego Posso me destruir Não, não Não, não Não consegui nem chegar ainda no lugar para liberar a missão Vai demorar um pouquinho ainda, acho que pelo menos umas duas semanas máximo, isso se eu não jogar XCOM todo dia, mas eu quero acabar no máximo semana que vem, não tá muito longe não. É, o reforço tá chegando, é hora de vazar. MENAS-1-5, confirmamos a destruição do relé, a transmissão alienígena está abaixo, eliminem os restos e movem para EVAC. Isso é fora daqui! Isso é Firebrand, EVAC request confirmado, hold tight. Esse bloco adora-nos por trás da sua vida! É, eu tô falando isso porque cada missão vai um tempo aí, né, velho? E eu não pego pra jogar só XCOM na live, né? Vendo Warhammer, Vidascord... Eu fiquei quase dois meses sem jogar XCOM aí pra... O postal que tava atrasado... Como é que você soca o chão e derruba o teto? Como é que você soca o chão e derruba o teto? F... F... F.... Vamos lá. Vamos sair dessa situação! Essa é o Firebrand. Requestão de evacuación confirmada. Cuidado. Vamos lá. 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 Não apareceu ele quando você não tava demorando pra ele chegar, velho. Estou devagar despreocupado, acho que deu uma bugada de leve. Se chegar aqui perto morreu, amigo. Se inscreva no canal. Não veio de novo. Deixa eu ver se o DICE consegue chamar, porque aparentemente esse aqui tá quebrado. É a terceira vez que estou chamando e não apareceu de novo. Mano, não tem negócio de ver aqui no mapa. Não tem, eu não tô louco. Eu vou pagar o preço. Você vai pagar o preço. 3 Lílion Khorne, gosto. Me traz o Ivec, que desgraça. Não tem mais inimigo e o Ivec não vem. Chegou? Tem que chamar 3 vezes o Uber, né? É foda quando os caras cancelam a corrida, né? Qualquer decisão. Minha batalha está terminada. Todos os operativos estão seguros. O Firebrand está voltando à base. A Raixa é só a corrida. Comentem o Aencar, e o Opa. Melhor do a Aencar e o Opa. Acolhem a minha Letra. Eu vou desculpar meus campeões com risco. A fortaleza é o Aencar e o Lílion Khorne. Lila do Aencar. Começa as buzinas da noite Todo dia é isso, bicho Vamos na antena logo Liberando essa região aqui, a gente já chega ali em cima, faz o objetivo E aí acho que falta duas missões só, espero Não, pra ela não vai aqui não Mighty Morphin está disponível, mas é muita gente pra antena Vou mandar Mighty Morphin quando for na base, que é a próxima missão Então aqui acho que vou mandar o Space, pode ser a galera do Space Ainda não cabe todo mundo aqui Porque tem um Ranger branco ainda, que é outro Sniper Dois Sniper nessa missão fica meio inútil mesmo, de fato Você é technical né, então... Alguma coisa que te deixe imune a fogo aí, porque você vai tacar fogo E pode ser um Magic Hit Aqui, Spider Suit, beleza Tô em tela, um round, para aumentar as chances de dar crítico Armadura Imagina você é uma pessoa comum nesse mundo, vendo todo santo dia nas notícias ataques terroristas em todo lugar, feitos pelo XCOM Deve ser realmente um assustador É, nesse universo aqui, os alienígenas controlam a mídia né, então Para as pessoas comuns, o XCOM de fato é um grupo de criminosos É isso que os alienígenas tentam passar Por isso que é difícil você trabalhar com a resistência Porque, né Também é um technical né, eu não tenho mais Hamash Vest, mas acho que eu posso fazer outro agora aí Tô com bastante coisa agora Tô com bastante coisa agora Armor, cadê, cadê, cadê Rasmat Vest E aqui, nosso especialista Tá usando o bagulho do camaleão né O camaleão não vai prestar Pode levar o Magic Kit mesmo Armadura do Warden Já faz tempo que eu tô enrolando pra fazer né 10 Aloys 10 Illyion Crystal Fazer mais umas Dessas daqui Já pode substituir aqui de vocês Espero que não bugue Esse aí fica mais tank né Bom, todo mundo tá de plasma Devidamente equipado Então, vamos lá né Peraí, você tem 16 pontos pra gastar No que que a gente pode colocar? Se você não atacou nesse turno agacha você automaticamente Ataques enemigos tem chance de menos 30 de dar crit contra você, é uma boa A garantia de proteção aí E aqui tem 13 pontos E aqui tem 13 pontos Com isso aqui, uma flashbang grátis não sendo inventada Pode ser útil Vambora Vambora Skyranger deploy Skyranger deploy Squad green to deploy Aqui eu vou dar um boost Porque essa missão é importante Mesmo lutando muito forte aqui né Força 7 é bem tranquilo nessa turno do jogo Aqui tá mais embaçado, força 10 Inclusive, agora que eu já liberei a antena ali em cima Vou ficar um tempo aqui em baixo Porque quando a nave tá na região Você ganha dois operadores trabalhando pra pegar a informação de graça Sem ter Tá listado aqui Então é bem útil Caiu pra nova aqui do nada, não sei por que Reduzir a força, putz, a gente reduzir a força antes da missão ali poderia ser interessante hein Vamos, vamos, vamos A força já tá 7 Se a gente abaixar pra 6 Agora isso vai ficar lindo Squadron do filme, dos rangers Se prontificou pra participar aqui Acho que pode ser vocês mesmos, não tem problema não Se bem que aqui a força tá mais ok né Vocês vão ficar tão forte, não sei se vocês Acho que eu vou mandar a SWAT Estão escolgando o nosso querido Shadon Estão escolgando o nosso querido Shadon Tá, dois magic kits Light moderate Dá pra se virar velho Ahn, eu acho que só esses daqui eu substituiria velho Esses cremos de vocês Os aliens é cheio de fake news mano Vou pegar uma 12 melhor que a cara quer assalte Deixa eu fazer uma escopeta arrasadora aqui Aí pode colocar laser sight Mas não é elite Não precisa né Aumentar a chance de crítico Sei lá porque você botar uma Vila laser numa shot ganha um aumento crítico Porque não precisa né É só você atirar velho Supressor Outload Ele é bom E por último Esse toque também é meio inútil Ahn Foi um toque velho Aí acho que fechou Tem algum ranger aqui e não tem né Gunner já tá de laser O resto então tá de boa Vambora Bota sorte os quadrões SWAT Tem algum ranger aqui e não tem né Gunner já tá de laser O ranger deploiado. Estamos na pipa, 5x5. Estamos na pipa, 5x5. De volta lá pra baixo. Smashing grab, não tem que ter isso. Nós somos victoriosos e a paz está avançada. Pelo visto o jogo quer me obrigar a recrutar templara. Pelo visto o jogo quer me obrigar a recrutar templara, que é uma merda. Mas tá bom, vamos recrutar templara então. Não está aparecendo Scrimisher nem ferrando. Mas dúvida que me surgiu agora, tem o número de inimigos que você já matou no total? Eu acho que tem, pera aí que eu já te mostro. É, cadê, cadê? É, cadê, cadê? Eu acho que aqui no armory. É, aqui ele separa por tipo de bicho, né? Então cada bicho que a gente encontrou aí no XCOM, tem a quantia embaixo que a gente já matou. Na verdade a quantia acho que é dos corpos que a gente tem, né? Não, com certeza é o que a gente matou, 163 aqui. Faz sentido esse número. É, assim que o jogo te contabiliza quantos que você matou. Eu acho que no final quando você zera também aparece as estatísticas gerais da campanha. Desse tipo de coisa. Mas por enquanto acho que só dá pra ver aqui mesmo. Vamos lá, vamos lá. Esses conhecimentos provavelmente serão importantes para nossos esforços, comandante. Liberação, bora. Finalmente. O que tem que fazer aqui? Neutralizar o alvo? É, aqui ele tá mais fortinho nessa região. Acho que vou ter que tirar o mecha aqui porque mesmo se eu der boost vai ficar moderate heavy. O que é bem estranho, acho que ele não vai ficar abaixo de moderate heavy na verdade. Então traz o mecha de volta. Acho que era esse aqui, né? Não, não era esse aqui não. Cadê esse quadrigão? Não, eu tirei. Um novo exorbitante. Tá. Cadê a armadura de spark que eu tenho? Tem umas melhores. Um... 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 Aqui o fusil de plasma já está, coil rifle, não que a coil seja ruim, mas quantos flados não tem aqui ainda? É o 4. Então vamos trocar. Será que dá para fazer mais armadura de carapaça? Porque eu matei bastante muton já. Ah, fechei com 10. 10, 10, 10. Gremlin Mark II também é interessante, Mark III na verdade. Para colocar aqui na nossa especialista. Você já está com Mark III, né? Aqui, granada de plasma, claro. Bala está, lâmpada crítico. Leva medkit, você é médico. A verdade é o outro medkit, que é melhor. Acabou outro medkit. Peraí que eu tenho que fazer mais então. Importante. Você pode colocar armadura camaleão, que sua arma atrapalha um pouco a infiltração. E... essa bala aqui... pode ser, aumentar o dano da distância aí. Ah, tem que colocar as coisinhas aqui para você. Outloader. Outloader. Air trigger. Ok. Acho que é isso, vamos embora. O Skyranger, Dimenys, pronto para expulsar. We want to set back the aliens work on the avatar project. We should hit one of their facilities as soon as possible. Mother Age heavy. Primeiro, nós hackemos o coração da Tôr Adventista e destruímos suas negras. Temos que se mover rápido. Se nós pudermos desistir o controle daquela data... A gente está fazendo uma pequena surpresa para eles que deveria mais dar a sua atenção. Coloca a boca, segura a área do alimento e remova todas as forças de segurança dos inimigos que guardam o objetivo. Tudo vai bem. Caralho, suportar. O cara não cala a boca. Ahn... Salvo aqui. Eles nem vão ver a gente vindo. Move para infiltrar a torre da rede. Todos os caras que estão passando, se você passar ali, você já vai ser detectado. Se você passar sem quebrar o vidro. Eu não sei. O inimigo está acertado. Estou andando. Eu vejo uma esquadra inimiga aqui. Todo grupo que tem um priest agora tem um escudeiro. Que bombinha desgraçada a gente que está fazendo. Rolando. Tem medo do que? Crisardas? Temos. Tem medo de ir. Ficando em casa. Andaindo. Você pode dar um deixo pra cá Máxima tensão Máxima tensão Eu poderia começar com o plasma blaster Que vai excluir todo mundo Mas não ia acertar todo mundo Então é melhor fazer com uma granada Aí depois eu poderia emendar Talvez com... Destruir o prédio inteiro deles 4K9 de dano E aí não tem como eles se esconderem pra pegar cover Como essa manobra Exigirá muita loucura de minha parte Eu irei salvar Também poderia guardar esse misto Pra explodir o prédio lá na frente Também não seria a má ideia Então Não, acho que vou começar com uma granada Não Guarda o misto pra explodir o prédio mais difícil de entrar Opa, tropeçou aí É 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 Se der um passo para cá não vai dar nada nem vai ver a nossa pelada É É Eu vou Você não pode me lidar Coloca a arma rápida Eu vou sair Tive Eu vou sair Certo Ex- 8 O fogo está carregado aqui É A O fogo está caindo aqui É É É É Se você não se mexer, o fogo não existe. É coisa da sua cabeça. Não está pegando fogo. Valeu, não pegou fogo. Mas se eu me mexer, eu vou pegar fogo, então. Tudo bem, eu vou pegar fogo. E andei demais, hein? Uff... Claro que eu acho. As Esqueleto é mais do primeiro jogo. Eu vou pegar o outro lado. Eu vou pegar o outro lado. Descansar. O Norte vai ver. O Norte vai ver. O Norte vai ver. O Norte vai ver. Atenção, agora. O Norte vai ver. Atenção, agora. Atenção, agora. O Norte vai ver. Não tem muito atento. O Norte vai ver. O Norte vai ver. Estou no fogo ainda, bicho Bote, cura os soldados Aqui, cura a grana Bote, cura os soldados Só para tirar essa bagagem de fogo Pronto para engajar Está claro Opa, tem outro grupo ali na frente Nesse caso Talvez ele não é muito bom de míssel Né, amiguinho Esse grupo que está aqui é o que estava aqui na esquerda Vamos fazer isso Traga a dor Desculpa Absolutamente Você tem ele cobrado Está indo para o guarda Desculpa Eu queria acertar esse cara aqui Mas isso é quase impossível Eu queria acertar esse cara aqui então Que se ele explodir ele mata o de trás Acho que não matou, mas... Ah, você pegou a delícia do bronze? É legal Um silêncio Ainda é um silêncio Nesse caso Está indo para o guarda Desculpa 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 A gente não sabe quem o atirar Os objetivos estão neutralizados Há um milha de cigares Aqui eu venho! Essa galera ta boa velho Tô errando quase nada Tô errando quase nada Espero que seja valioso Estou cansado Estou pronto Bato Está claro Vá, vá, vá Fica mais fácil não perder ninguém Porque como eu queria a galera do chat, eu não quero que ninguém moa Muitos hostels avançando em nossa posição Claro que O que está lá? Vamos rocar! Tudo bem, eu vou Finalmente Ordens confirmados Me movo Ordens confirmados Me movo Chega ai, reforço Vamos te dar um olho aqui velho Pronto para ir Eu vou Obrigado Conseguro Vale hoje Homem Eu acho que o outro ele é imune, pelo visto No XCOM 1 são só alienígenas, no XCOM 2 é meio que a história, você perdeu a guerra no primeiro jogo E os alienígenas eles conquistaram a terra e atualmente eles basicamente entraram na mente da população Dizendo que eles são na verdade bonzinhos e eles só vieram com boas intenções E aí com isso eles criaram esses soldados aqui que são chamados de Advent Que são humanos com uma mistura de DNA alienígena que eles usam para fazer a guarda das cidades O que é perfeito? Tem que cobrir! Respeitado! Acorda! O Gears of War é meio que o contrário, nós somos o alienígena, nós que criamos o inimigo. Porque aqueles blocos de quem criou foi a própria galera do Gears, com uma máquina de guerra. Mas tem um outro que eu joguei no canal do YouTube lá, caso você queira ver, que é o Gears Tactics. O Gears Tactics é basicamente um X-Con dentro do universo de Gears of War. E acho que se passa um pouco depois do Gears 1, acho. Eu achando que não tinha mais ninguém no bagulho. Se eu conseguisse hackear a antena nesse turno, a gente conseguiria fazer um estrago aí mesmo. Mas nada que não seja possível quebrando o cenário inteiro, não é mesmo? Porra, nem assim é possível. Você tem algum companion aqui nesses quadrinhos? Eu acho que não, né? É, não tem. É, mas isso aqui não é uma cidade, né? A base de operações é alienígena. Então tá tudo bem. Pode explodir esse remorso. Pode explodir esse remorso. Os inimigos estão neutralizados. Estão prontos para mais? E eu achei que transformou a gameplay num bagulho muito mais foda do que já é. Então combinou pra caralho, velho. Eu espero que seja valioso. Capitão agora. Ação! Ação! Em movimento! Fácil! Target em angelo! Moving to Hack to Command, Consol. Superb! Boa! Vamos pular um câncer pra ninguém ficar surdo. Pronto! Pronto! Já confirmamos. Temos controle da torre do network. Torre de York, o sinal está saindo. Nós podemos agradecer a Advent pela inspiração. Bem feito, comandante. É sempre bom para a morale quando acarmos uma missão como essa. E aí vai o Mighty Morphin. O Mighty Morphin já está experiente no assunto de derrubar bases. Ainda pior do que eu estava imaginando a piada então. Vamos lá, Mighty Morphin. O que eu tenho que mudar aqui? Essa arma, com certeza. Deixa eu pintar arma de branco, porque todo mundo sabe que os Rangers não tem arma da mesma cor que eles. Nossa, essa é a cor branca da arma de plasma? Não sei se você tem ganho. Vai ser aqui então, mais claro que dá. Eu estou falando que é tudo Ranger, você não está acreditando ainda? Assim, todas as roupas que eu tinha pelo menos, não tem mod para todos os soldados que eu precisava. Eu tenho que fazer uma manopla level 3. Deixa eu ver se eu consigo fazer a manopla level 3. Hummm... Eu tenho que fazer a manopla level 3. Blaster gone, acho que é isso aqui. Ah, pô, é caro, hein? Vai MUTOM Elite... Vai MUTOM Elite. Tudo certo... Vou colocar essa arma aqui, que MAG Rifle já foi a época. ... Desculpa, oita arrasadora tá certo, esperei que mudar Desculpa, oito arrasadora tá certo, esperei que mudar Aqui também, mas acho que acabou meus fuzils de pulado, mais um Aqui vamos botar nada, aqui também tem que trocar Ok Você tá sem a armadura de mecha Aí, o que falta? Lançador de granadas melhor, esse que eu tenho Em algum lugar aqui, caso eu não tenha gastado tudo que eu tenha Do ninjata não, bin grenade launchers Tá, e eu vou poder colocar warden armor também pra vocês Eu acho que eu consigo fazer, deixa eu ver, dá pra fazer três Eu vou colocar pros que tem mais linha de frente né, que é os technical É, o shinobi É, como eu tô em missão de coverage, a gente pode deixar o Matheus pra Icarus Logar menos de assalto, é bom ir com uma warden também Granadeiro, tem outro shinobi também, esperei E eu acho que o médico né, opa Porque se o médico morrer todos morrem E é isso ai, vambora E é isso ai, vambora Espiada só vai perdendo nível né Cada dia pior Power Ranger cogumelo que mofa toda hora Meu chapéu Sector 13, South Africa Aí só pra te mostrar aí Kaiju, que eu acho que você tá meio desatualizado na Na gameplay de altíssimo nível da XCOM né Deixa eu mostrar pra você os squadron aí, dá pra você ver Então o Mighty Morphin que você acabou de ver aqui Essa galerinha aqui Que acabou de em missão Squadron Space Outra formação aí de Rangers, de outra temporada né Também você já viu em missão agora a pouco Squadron Quantum Que acho que era o Time Warp, acho que foi traduzido com o Brasil Enfim Squadron Upcycle Essa galerinha aqui Aí os esquadrões que eu tive que preencher depois, porque não tinha roupa de Ranger pra todo mundo, mas Fiz aqui o meu esquadrão que é o Pepsi Squad, do qual sou eu, Pepsi Man O Snake Eyes, o Arnold, o Osnegger e o Estimulador Da DC Aí tem o esquadrão Overwatch, já que tem bastante roupa de Overwatch na oficina Aí temos a Tracer, o Bastion, a Ash, o Soldado 76, a Sombro, o Batiste e o Reaper Aqui é o esquadrão do filme dos Rangers né, a roupinha aí, CGI deles Aí temos o esquadrão Slayers, que temos aqui os dois Rangers Slayer né, a amarela e a roxa, que não tem roxa mas enfim a gente criou O Doom Guy, o Daish, que falaram aí que é um cara de Ranger mas sei qual que é Tem cara de ser o do Furo Animal O Lord Draco e o Limbo Que também não manda dar o que que é, mas enfim O esquadrão SWAT, coordenado aí pelo Ranger Shadow e o restante da roupa da SWAT do jogo do Detroit Os Knight Sentinels, com a roupa lá dos guardas do Doom Governados aí pelo Marauder né, um dos inimigos do Doom aí O esquadrão Umbrella, que eu só mando em missões de zumbi, por razões óbvias né A roupa da Umbrella do Resident Evil 7 eu acho Tem muitos mods velho O esquadrão Halo, que eu mandava em missões bem fraquinhas mas hoje em dia também tive que mandar eles pra algum lugar Só roupinha de Spartans normal aí E esse esquadrão Covert que tá bem foda sem as customizações Mas eu deixei o patrão aí só pra não ficar uma bagunçada E é isso Nossa pesquisa foi um sucesso, comandante Só de meca é difícil Tá, very light, vamos fazer isso aqui pra reduzir a força pra base, lá que vai ficar mais fácil aí E 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 aí Ko P positive Posiciones oculta Posiciones ocultas Posiciones ocultas Eu acho que o Multiplayer de XCOM X2, se não me engano, é só você com seu espadrão contra o outro espadrão Não tem nada além disso. Podia ter uma campanha cooperativa, seria legal de jogar. Estou no movimento. Entendido. Estou indo. Locação confirmada. Estamos brigando em frente ao McDonald's, aqui aparentemente. Se eles estão andando pra cá, eles vão ser revelados sozinhos. A gente espera. Porque compensa muito mais quando eles se revelam do que quando a gente revela eles. Vamos esperar eles dar as caras aí, bonitamente. E aí eles vão tomar só o overwatch na cabeça. Vamos lá. Vamos dar as caras aí. E aí o cara tirou de lado, velho. O cara tirou de lado e deu certo. O cara acertou um tiro de escopeta nessa distância. Pica, tá? Tá, como você ainda tá escondido, Shadow, vai fazer um scout pra ele lá na frente. Sem deixar os serviços te revelarem, óbvio, né? Eita, achei tudo o resto da missão aqui, velho. Se tem 12 ali, já tem o resto. E aí, Matheus, boa noite. Eu não confio muito nesse alcance que o jogo tá mostrando aí, porque... Hoje tá bem errado. Sumiu? Vamos lá. O que você diga. Vamos para a posição. O que está lá? Estou confiando em você. Vamos para a posição. Descansar. 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 Você vai ter que fazer um esquadrão de waifu de anime e sair de fora. Explorando. Vale, eu vou. Eu acho que isso será bem. Estou a casa. Parece factible. Parece factible. Parece factible. Parece factible. oi meu chapa oi meu chapa pegam seus covers que vocês vão ter uma surpresinha já já eu vou cometer uma loucura aqui gente, então se preparem cometerei loucuras agora esse cara aqui pera, tem esse topim também para usar? atenção, ó a gente vai vir até aqui o face walk e e explosion digdamba carai oi ai eu vou pegar esse cara aqui colocar ele aqui aqui ok, eu vou gostaria de acertar esse aqui para explodir oi tem mais uma chance Talvez uma roda de flesse Ainda não explodiu. Eu quero pegar o Priest lá, velho. 94. Boa. E agora você, Shadon, faz o resto do trabalho. O que acontece é assim, meu filho? Ué. Por último, provavelmente não vai matar, mas... Pela porta ele não sai. Oh f**k, esse cara estava onde, mano? Não! Tá escadado nesse cara aqui. A gente tenta me atacar Isso é uma moça Você está me atingindo Você está me atingindo? Mas aparentemente tem alguém ainda Eu vou para eles Você está listo para atacar Estou pronto Estou pronto Estou pronto Se você diz assim... Volta! 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 Jornan Cargo! Volta! Apenas tenho criatividade? Então tá certo! Volta! 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 Por que a moça está frenética? Eu nem sei onde estão os inimigos! Achei! Vocês com certeza tem que ser os últimos! O que está lá? Terminado! O que está lá? Aqui primeiramente... Vamos explodir uma granada para tirar a armadura dele... Boa quebrou até o cover... Qual o chá que mais chama a atenção? O chamativo! Meu Deus do céu... Realmente... danny viny 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 83% você me erra o tiro! D'o viny 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 Ele tem contra-ataque, não vai rolar... Tentar bater nele assim, não. Não dá pra dar ataque melee nesse corno. 81! Vamos tomar um tiro de graça, sempre que vocês são incompetentes. Toma aí, de graça. Não faz, toma. Era pra ser uma missão flawless, mas vocês fizeram merda. Resolvido. Nossa, tem muita gente pra foto, meu Deus, não cabe ninguém. Vai continuar até o começo das séries 6, o Raider, é uma espinha difícil de fazer. Não dá pra verешinho e não vai ficar braço. O que você tem essa missão de fazer saída? Aqui está com muita gente. Aqui está com muita gente. Olha a outra, olha a minhaals que é foda. Aqui está com muita gente. Aqui está com muita gente. Já com muita gente na minhaals que a gente sabe que já vorram. Não tem nem mechas, isso aí. Não tem nem mechas, essa bagaça. E lá é justamente o contrário Lá é viver no hard No extremamente hard Tá, tem que treinar o cara de novo aqui Você também Salva, salva Dá tempo de fazer mais uma missão ainda antes do trocado de jogo Eu acho A piada não é a que ela tem que ter sentido Mas a piada é um jogo de palavras De dois assuntos ou mais Que não tem nexo nenhum entre eles Que de alguma forma no decorrer da piada Você consegue fazer eles se conectarem E isso vai você dar risada É a bizarrice dessa ligação com você Agora você pegar uma que tem escrito médio e comparar com outro médio Vamos lá Vamos lá Matar o alvo e sair fora Acho que esse quadro não tem shinobi Seria bem mais fácil se tivesse um shinobi Mas nada que explodir o prédio inteiro Em cima da pessoa Não resolva Inclusive Essa semana aí que o Maduro veio visitar o Brasil Tem mais recompensas de 15 milhões de dólares Pela cabeça do cara Se alguém tiver precisando de um dinheiro e fácil Aproveita que ele tá no Brasil ainda Aproveita que ele tá no Brasil Descoba que ele tem que falar Aproveita que ele tem que Seems Eu vi, e se confiscar ninguém vai fazer nada também não, é capaz que faça mesmo, país de gente morta que tem no Brasil só Os caras fazem tudo e ficam calados, o importante é que saia o outro, agora está melhor, não está mudando absolutamente nada Tomara mais que confisco mesmo, para ser bem sincero Confusa essa porra ai, porque o Brasil está precisando de um choque de realidade Tem um bom olho em uma equipe hostil Onyx E aí 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 Cara, sendo bem pessimista aqui Na questão de Brasil, brasileiro, postivo Eu não vejo o Brasil Sair da merda que ele tá de forma Quietinha não Muito difícil Vai ter que fazer um zoom Gigante aí pra talvez Começar a sair dessa bagunça Agora Ficar torcendo pra projetinha Passar E que os caras vão trabalhar pra você Espera sentado Está escondido aí, né? Sentiu a pressão do missão, né? Ok Ok 100% não fez É, tem uma granada Eu achei Você Vem até aqui Pode jogar aqui que você vai acertar os três ali Matei dois civis ali Mas baixos colaterais de guerra Faz parte É 100% caveira Então senta o dedo nessa porra É 100% de novo caveira Deixa eu dar uma análise A miséria de fraqueza Pra você Tá achando de acerto No menino Tá sendo flanqueado, né? Aparece a Viper aqui Se a gente conseguir matar essa Viper Você tá bem 91% vai Exatamente Exatamente, velho E eu não fiz nada Eu só atirei ele Com os detimentos que estavam no caminho Você é meu, Robôzinho Putschis grila, bicho 78% no lancer Manda nele primeiro Se esses caras vão vir dar espalada na gente Eu vou tomar estudo Aí você vem pra cá Oi, meu chapa Imagina esse cara que tá do lado dela Que porra é essa? O cara de boa conversando com a Bíblia O maluco vindo do lado dessa porra Excelente tiro Excelente tiro, velho Ué, só uma Viper? Estranho Minha mais nova aquisição Vem pra cá Eu acho que ela é imune a choque nessa... Ah, boa Solta isso daqui Ele para de ganhar benefícios de cover 95% na Viper Tô sento dando essa porra Ele tá vivo ainda, desgraçado Por pouco tempo Protocolo de combate Na Viper lá atrás Quero ficar tomando tirinho de cobrinho de longe Aqui eu vou soltar um Overdrive Aqui eu vou soltar um Overdrive Tirambaço ali atrás, faceless Outro tirambaço aqui 65% Aí, manda nesse daqui Ok 98% Puta merda Imagina alguém falar pra você Que você tem 98% de chance De ganhar a Mega Sena E você perde É basicamente eu me sentindo agora Errando esse tiro, velho Eu nem tô exagerando Hum... Aqui eu venho Eu não posso botar esse tiro Oh, você vê isso? Apenas uma boa Apenas uma boa Apenas uma boa Então, vai lá Manda mais que tá pouco Objeto encontrado! A pegadinha, mas não vai não. Já matou uma galera aqui. Opa, apareceu mais gente agora. Aqui tem epentrope. Vamos abordar! vai dar mais uma granada em cima vai ser uma granada bonita em cima 100% do priest? não entro com Stazes? ainda vou matar mais um civil aqui porque sim 85% no drone inclusive o meu drone vem pra cá choquezinho no cara ali, 54% você usa dedicação pra poder correr mais vim até aqui vim até aqui vim até aqui vim até aqui acho que tem mais gente lá dentro depois de revelar todo essa galera Mas vai aqui né Shazam caralho Eita porra Tiro doeu né Nossa não é que tinha gente pra caralho ainda Pô ainda derrou um soco velho Aí realmente você trolou Ok, então eu tenho um Negativo, armas fechadas Fodeu agora velho Ainda tem esse porrinho aqui escondido né velho Nem lembrava Ainda bem que ele quis matar o drone primeiro Erra 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 Ufff Eita porra Erra 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 er Amém. É só eu não subir lá e me matar para dar um soco no bicho. Que aí ele não morre. Pelo menos agora a música ficou melhor. . 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 Ok 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 O que é o video feed? O que é o video feed? Eu nem sei quanto que está a vida desse cara, velho. Eu vou embora. Onde você está agora? Sei lá. Ah, agora deu problema. O que está lá? Eu confio, 40. Eu vou pegar. Mas o cara está usando o rack voando, velho. Não pode voar. Encontre as regras do jogo. Voando fica fácil, velho. O que é isso? 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 Outro faceless? Lotado de faceless aqui, bicho Que isso? Tem 20 pessoas 18 são faceless Tem como ter os Ares no seu time Não, nesse jogo não Só no que lançou por último Lá, o Kimera Squad Não é bom Estabilizar a criança aqui Estabilizar a criança aqui Marcado 100%? Já sabe né? Não precisa nem falar 99%? Já remo em 98% essa opção Ok, então eu tenho um E aí E aí E aí Os portões de avião estão no pão! Os portões de avião estão no pão! Eu acho que ele tá tão ruim a mira aqui É por causa do snapshot Eu vou me encher que seria muito bom se você levantasse Levanta aí porque o negócio tá foda aqui Agora que ele vai dar um bisso na gente Armatura inimiga intacta E aí E aí Vamos lá! Não vou arriscar o 60 não, embora eu teria conseguido uma boa Faça um novo amigo Ok, vamos lá! Uma duraça assim machuca um pouquinho E a merda dele ter entrado na fumaça é que assim como é difícil dele me acertar, peguei deu acertar ele E aí, você vai tirar daí Sem cobre não dá pra ficar não Mas foi o preço por salvar o cara dele Eu acho que eles me trouxeram! E aí Eu vou Dá pra dar outro overdrive aqui Pra dar umas balas adicional Não tentava hein Se a gente mata esses arcos aqui Primeiro tiro foi uma merda Ah, se o primeiro tivesse sido bom eu tinha matado agora E aí Se solta pior ainda Vou finalizar pra aquele desse daqui Eu vou curar esse cara aqui Vou curar esse cara aqui E aí Se você mexer você vai ficar com aço, então... Melhor só dar bala Melhor só dar bala Eu preciso de armazenagem É o que está aqui 100% então aproveita e agora falta só o Andromer e a Viper Opa tem mais um tiro 54 vamo lá 1 Vem lá, foca em eles Também que eu usei o escudo né Por fora o cara destruiu o meu cover Totalmente sem querer Na moral Tanta luta para subir nessa escada aqui que tá vindo de refúgio Avanço Minaccia eliminata Eu preciso de munições, comandante Back on line Back on line Na hora Você quer mais? Ok Caramba Agora tem que bater esse reforço aqui e subir rápido Porque senão... Vem lá Vamos para a Overwatch Futeca que não ganha muita coisa Pega lá, eu estou aqui Eles estão morrendo lá sempre Tem algum tipo de arma aqui Tem algum tipo de arma aqui Então vai Pega a pessoa 1 E aí Pega a pessoa 1 Eu espero que esteja valendo isso. Eu espero que esteja valendo. Eu não posso lidar com isso. Eu não posso lidar com isso. Abre o ataque da arma de arma. Finalmente! Você não pode lidar com isso. Ok, agora vem para cá, aí vamos subir para cá Tem algum caminho que você não se joga no aço? Eu acho que não tem mais nada, mas é só passar o turn para ter certeza, a gente matou muita coisa Não, ainda tem coisa, eu acho que é mais um drone que eu tinha visto Pô, ele está nessa sala aqui, assim que você entrar já vai aparecer, o cidadão tem que pegar Boa tarde senhor, sem tempo para perguntas, tchau Headshot Tem mais cara que dá para a gente usar aqui, eu posso subir lá Então vai dentro ganhei todo mundo E rapidamente que eu posso E rapidamente que eu posso Eu vou subir Agora vai dentro E rapidamente Eu vou subir Estou terminando Eu vou subir Estou terminando Estou terminando Apenas o drone. Apenas o drone! Meu Deus! Errei um 98, errei um 92! Usa uma arma aqui! Um aviso de armamento. Obrigado, Odin. Agora pode subir aí que eu acho que agora acabou o inimigo, não é preciso. Beleza, beleza. Tem uns faceless perdidos ainda. Muito faceless essa missão. Os caras querem porque quer pegar a gente de surpresa. Estou conseguindo. Chega mais aqui você. Você, já pode subir também. Mecha também já pode subir. Que os faces não conseguem escalar a parede. Então eu quero ficar preso lá embaixo sozinho. É que agora que eu vi, olha o jeito que os faces morreram. O cara morreu andando um passinho ainda. Ih, caralho, não é que ele sobe aqui, achei que ele subiu não. O cara morreu. Soube daqui, meu. Estou dando fora daqui. Dá licença. Só para a gente deixar aí um presentinho de tchau. Toma. Tchau, sim. Espero que Tenha, odiq. Tem quem falou pra você vir atrás da gente. MasA, a gente matou muita coisa aqui, velho. Tem fan of nos táõe e também gente montou muita coisa aqui, velho. Matou trinta e quatro alienígenas, velho. Meu amigo. Dá pra ter visto 20 e pouco nessa missão, velho? Apenas Malizar, vamos colocar pra você Em série E rápido de target, que bom que você tem extra Para o Rona vamos colocar Esse aqui, mais 3 de defesa pra cada inimigo que você possa ver Só dar um save games aqui E a missão de base pra liberar a região fica pra Amanhã, no caso E a missão de base pra você